Não podemos admitir que nossa juventude negra tem as suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. Desde que vi, naquele terrível vídeo, os 8 minutos e 43 segundos de agonia de George Floyd, não paro de me perguntar, quantos George Floyd nós tivemos no Brasil? Quantos brasileiros perderam a vida por não serem brancos? Vidas negras importam sim, mas isso vale para o mundo, vale para os Estados Unidos e vale também para o Brasil.